Mais pra trás, mais pra trás. E esse, lembra de mim? Ah! Foi você que pegou a coisa do meu pai ontem? Teu amigo? Tá. Deixa eu tirar foto aqui. Aqui? Ah! Que que aconteceu com você? Não vou salvar não. Pera aí, pode sair. Lembra que roubou o nosso carro, né? Você roubou o nosso carro. Toma! Papai, papai! Fala, rapaziada. Fala, rapaziada. Ele tomou o que veio lá, papai. Fala, Miranha. Fala, Miranha. O que que aconteceu aqui? Papai, o cara foi balinhando, papai. Porque ele roubou uma Ferrari ontem. Joga a teia, Miranha. Joga a teia, Miranha. Vem, Miranha. Miranha e Miranha. Ha! Nós vingamos a nossa morte? É aquele aqui, Miranha. Gente, esse aqui. É! Papai, eu roubei ele. O que que ele tinha? O que que ele tinha? O gênero e guarda, papai. Aqui é o Spider. É! Cheguei no topo! Cheguei! Miranha, papai! Corre! Vai, maldinha! Pula! Uhul! Yeah! Ué! Papai, você caiu! Minha! Minha! Ele se estribunxou! Se estribunxou! Levanta! Não! Perdeu a sua tracha! Não! Eu vou junto! Ninguém perdeu! Olha lá, a maninha pegou a sua! Gente, hoje nós vamos fazer manobras de moto. O que que você acha, bebê Gueno? Eu dou essa ideia e eu acho que eu vou ganhar o de vocês. Tá bom? Yes! Então, vambora, então. Olha só, papai comprou essa moto super legal nova. Você gosta... Filha, você vai! Ah! Ah, que graças... Papai, não tem pilotar! Ah, é pilotar, filho? Pilotar, aham! E se me der uma de perto, você perde! Yeah! 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 Não! Ai! Não! Eu fui mirar e vou tomar no ovo! A nossa missão de hoje vai ser assim. Fala a missão, fala a missão! A missão de hoje é a gente pegar simplesmente a moto e meter a fuga da polícia pulando do monte de paraquedas! Yeah! Gostei! Eu também! Então vamos lá comprar o nosso paraquedas e depois a gente começa a nossa super... Vou conferir, Xuxu! Tá bom, minha linda! Vamos atrás do papai! Que bem que eu vou fazer? Ai, passa em cima dele, que ele é muito bom, vai vir! Não! É muito rápida! Ele entrou no bico! Que isso? Chefinha, como é que você tá, meu brother? Tranquilidade, desfrutado! Zé Corubu! É, gostou do Spider? É, não! Ah, não! Ah, não! Ah, papai tá achando que a gente é uma piada! É! Olha lá! Olha lá, hein! Esse seu pombo ainda é de contrabando não, né? Não é de contrabando não, esse pombo, né? Ah, ele não pode bater, essa criança não pode ver, né? Não é de contrabando, né? Essa criança não pode ver não! Já tamo junto, viu? Falou! Papai, 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 papai! Oi, filho! Do outro lado tem... Do outro lado tem uma robozona! Opa! O filho, pega uma masterpiece aí! Vem! Vem, maninha, vem! Vem, minha linda! Papai! Tem quem roubar, tem roubar, tem roubar! Tinha uma robozona aqui! Opa, tem um áudio! Fala, meu querido! Não tem ninguém, papai! Agora é a hora, hein? Não! Pega minha namorada! A senhora que eu vi a placa... Não tá clonado, não tá clonado! Não, olha lá! Espera aí! Yeah! Conseguimos! Filha, filha, pega esse carro aqui que eu tenho que pegar a minha moto ali que eu comprei! Vamos lá! Vamos levar ela pra desmanchar! Vamos levar ela pra desmanchar! Vem, maninha! No meio do caminho tivemos... Não, na minha namorada, né? Emprevisto! De nós, ô, minha aranha! Opa, não lembro não, meu chefe! Nada, maninho! Não lembro, não lembro não! Como você não lembra de nós, né? Olha, tia... Tia Jim, eu quero te ter! Pera aí, papai! Cadê o meu pai? A gente foi lá... A gente foi lá na... A gente foi lá no morro e não lembravam da gente! Claro que eu lembro de vocês, meu rapaz! Ah, papai! A gente... A gente procurou muito vocês! A gente procurou muito vocês, não encontramos o morro de vocês, a gente acabou lá nos balas! A gente tem munição 6, pô, a caveirinha verde 6. 3 barra 6. Ah, munição 6! A gente pode colar lá a qualquer hora, mano? Já avisa que a galera do portão... Pode, pode, pode! Já pode colar lá, pô! Fechou, fechou! Caralho! Vai uma maçãzinha, tá ligado? Vai favela! Visão! Cês acham que lá tem um lugar bom pra fazer manobra de moto, mano? Que a nossa missão de hoje é dar a fuga dos PM de moto aí! Não, lá não tem muita nada! Tem não? Vai muito morro! Ah, entendi! Não, dá pra nós rampar, não dá, cipar? É, dá pra rampar! De qualquer forma, a gente vai lá pra testar, então! Tamo junto, rapaziada! Satisfação aí, hein? Valeu, viu? Valeu! Valeu, galera! Filho, tô pegando aqui, ó! Vamos ver! Pega, papai! Vamos ver se a polícia vira atrás da gente! Yeah! Pera aí! Vai colaborar, né? Uhul! Papai, essa cara tá muito parada, papai! Tá precisando de vilão! Vamos fazer manobra! Vamos fazer manobra! Vamos fazer manobra! Olha essa vantagem aqui, olha essa vantagem aqui, ó! Uou, nega Matila! Pega essa, Viva! É a Play... Play Gama! É a Play Gama, me tá assim, ó! Ó, ó! Uou, ué! Ah! Ah! Matou um pouco ruim! Olha essa vantagem! Papai, cadê pra trás? Não tem visto a vantagem, criança! Vou tentar subir no topo ali, ó! Pera aí, pera aí, pera aí! Cadê, papai? Tô aqui, ó! Tô aqui! Vou tentar subir ali no topo no prédio! Uou! Não caímos Qual o prédio daquele ali? Daquele ali Vai tentar fazer Ele vai conseguir Vamos ver a gente Você tem que fazer com ele Agora ele ficou ali em cima Você acha que eu sou capaz? Eu acho que você é capaz Vamos ver a maninha papai Nós bebês Cacotamos muito Deixa eu ver como é que vocês estão A gente vai tentar subir agora papai de novo Tenta vai criançada Sabe aí Minha namorada Faz a boa, faz a boa Estou só de olho Vai, vai, vai Não deu muito certo Vamos subir lá Com mais legalizados papai Bora, aqui Nossa papai Essa moto é veloz Ele é muito bom Maninha Namorada Sempre esquece Olha lá Agora aqui Agora aqui Agora aqui Olha lá papai Pela pela parede Spider e volta Batemos Muito da hora Eu quero uma moto nova A gente precisa roubar uma papai Cara, invejoso Aqui, ó Pedra, pedra Ai, droga 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 A minha também Pera aí, ó Acho que a minha tá onde? Aqui, maninha Aqui, ó Vai no reto Sobe pra cima Aqui? Você vai conseguir Eu confio em você, chuchu Vai Não, sobe nem enfiando Ah, não E agora? Uh Papai Papai, e agora? Pera aí, pera aí Pega no quengote Pega no quengote Não, não, não Vai, papai Não Pera, pera, filho Pera, filho Tira a nossa moto Vamos ver se ele consegue, maninha Ih, filho Aí você dificultou pra mim, filho Consegue, Deus De acordo com o acidente da física É impossível fazer isso Pelo caixinho ali, aí, ó Pra direita Pera aí Não, papai Cuidado Vai dar ruim, filho Vai dar ruim Pera aí, deixa eu empurrar, aí, ó Não, não Deixa eu dar baú Vai te dar ruim, né? Empurra, empurra aqui, ó Empurra, empurra, boa Vai, papai Ai Pera A física não vai A física não vai, ó Aí, ó Conseguimos Conseguimos Empurrei a moto 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 Agora temos um pequeno problema Só temos uma moto pra três pessoas Carrega a gente, papai Tchau, pessoal Não Tô brincando, tô brincando Tô brincando Vou carregar vocês Opa, opa Mãe namorada Aqui, ó Vamos embora Está bem, vamos embora Bora Minha moto já foi pro saco Primeiro dia que eu comprei ela E a nossa fuga Como é que será que a gente vai fazer, hein, família? A gente tem que passar lá na frente daquele lugar lá E, 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 e... Aqui, papai Olha, papai Taca a perna nesses, nesses delitos Tirei, atirei Eles não viram, eles não viram Esses caras não tão nem aí pra nada Esses, esses polis tão criando que cubro Quero me pegar, amor Quero me pegar Cai Cai Cai, papai Tirei, rapaziada A chance é grande dele espelhar nessa podia Papai, eu espelhei Corre, corre, corre Papai, agora eles estão atirando A gente não pode ser preso, papai Vai, vai, vai Ai, papai, corre Não, não Mandei a polícia, matei a polícia Ai, meu Deus Será que, shh, shh Será que é um bom esconderijo, papai? Uhul, vai ter uma fuga Vai ter uma fuga Polícia pega nada, polícia Papai, eu achei que tem um estilo aranha nela ainda Ele começou a atirar, filho Eu pulei e ralei, tá maluco Tá louco, você solta a dedo Ó, 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 ó Polícia estiver vindo, olha o que uma aranha faz aqui, ó Uhul Ah, não consegui, não consegui Essa moto é lixo Essa moto é um lixo, né, filho? Aí é complicado Será que minha moto voltou pra garagem depois que ela foi afogada lá? Papai, eu acho que não Muito rápido Tô achando que eu sou outra Poxa! Uhul Tá dobra de moto Ah, eu vou lançar o off-road aqui, hein, filhos Vou lançar o off-road aqui Quero ver se vocês conseguem ver essas mitagens aqui Pega a visão Só fala das coisas pra igual, papai Uhul Uhul Olha só Que legal Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Uhul Papai, será que no cemitério tem gente? Eu acho que não, filho Só se tiver gente morta Nossa, filho Você riu tanto de uma piada tão ruim Parece que tá forçado, filho Eu tô achando tudo engraçado É A gente fala que tava treinando a polícia Porque a polícia tá muito ruim Tem que treinar eles Sim, papai Com certeza Vamos lá Não, não Ah, guarda aqui na água Ó, vocês tem que confiar, mas não é aranha Vai lá, papai Chegaram, criançada Vamos lá Uhul É, quem tá lá Ah, papai Vai lá, papai Vai voando, papai Vai voando, papai, não é Pula lá, pula lá, pula lá A gente tem que não gostar aqui, não é Aí, chegamos aqui Chegamos aqui, ó É aqui a prança dos caras, ó Prança Aqui, aqui, ó Tem um aqui, ó Tem um francês aí Ó, a galera da Prança Papai Fiz de culturistas E aí, galera? E aí? Fala, meu filho E aí, prança? Tamo junto E aí, rapaziada? Tudo certo por aí? Tudo certo Você está no Natal? Rapaz, eu ainda estou no Natal Tchau, tchau, tchau Irmão, aqui, deixa eu te perguntar um negócio A gente está querendo meter uma fuga da polícia muito bem elaborada Porque a gente está com paraquedas, com tudo Espera aí que a moça ali vai te emprestar Ah, opa, luxo, luxo Ela está ouvindo o nosso conversa? Com certeza não Não, não pinta não Eu vou deixá-la inclusive bem escondida para ninguém pegar depois e pintar ela, tá ligado? Nossa Olha ele aqui, olha ele aqui Fala, meu brother Cadê o Coringa? Cara, olha só Eu tenho uma pista sobre o Coringa já Eu estou ligado que ele costuma ficar andando muito lá no cassino, meu jovem Eu estive com ele lá, só não pude acionar porque estava cheio de gente lá Como que dá para dar assim para os outros? Ixi, eu... Não, a moto, a moto Amor o veículo, o veículo, papai Eu sou inocente Chave, ADD, chave, espaço ADD, espaço ID, espaço ID da pessoa Caraca, que foda Eu posso dar para quem quiser, a moto para quem quiser? Tchau, gente Tamo junto, troca Deus, abençoe em vocês Bora, bora, bora Perdeu, 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 desce, desce Desce, vai tomar bala Aí, ó, desceu, perdeu Puxa, pede para ele, bota Puxa para cima Yeah, ninguém me rouba Eu falei, perdeu, tio Eu falei, perdeu Perdeu tudo Yeah, sobe, maninha Sobe para aliviar a barra Sobe Aê, corre, o papai está rando de base É, papai Oh, conseguimos Conseguimos Yeah, yeah Volta, volta, volta Porque ele caiu lá, sozinho Pega, papai Vai, 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 vai Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, desce da moto 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 Vou atirar, vou atirar Opa É isso, doutor É, isso aí mesmo Foi ela, né, papai Vai, papai Dá alguma coisa para ela Já comprei Você comprei celular hoje Umas dez vezes Ah, papai Vem cá, moça Vou te dar outra parada aqui também É, moça Toma aí Pronto A gente rouba dos ricos E dá para os podes, entendeu? Moça Como é, moça É porque eu cheguei hoje Então, tamo aí Tá se fazendo rouba, né? Tá se fazendo rouba, né? Tá se fazendo rouba, né? Pronto, moça Obrigada Tchau Tchau, meu amor Sobe aí, filho Eita, porra Uma arma Eita A gente rouba dos ricos Para dar para os pobres É, isso aí Tamo junto Se proteger nas mentes Aí, moça Tamo junto, viu? Não vacila não, hein? Ganabeira não É nóis Achei que ia meter Bala, mas a gente fez Tá roubando As pudezinhas Não, 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 não